O que é o UPA? Então aqui eu tenho a onda, e eu controlo ela, eu vou acionando ele assim, ou assim, e ele não mexe aqui, faz música. Oi, eu sou o Dimas, e esse aqui é o Gelvin, o robô baterista. Eu sou a Ana Júlia, eu faço engenharia de computação, e pro UPA eu fiz esse projetinho, que ele é basicamente, dado uma escala musical, de jazz, blues, ou até essa aqui que é uma arábica, ele fica improvisando em cima dessa escala, e aí usa o controle do I, pra controlar a velocidade que vai acontecer essa improvisação. Eu sou o Etienne, eu sou aluno da Engenharia Elétrica, e estou fazendo meu trabalho de fim de curso em síntese de áudio. Aqui eu desenvolvi uma função para síntese aditiva. Eu escolho aqui o tipo de som que eu quero, dependendo da forma de onda matemática. Aqui eu vou escolher a duração da minha nota, um segundo, tempo razoável. A frequência, por exemplo, 440 Hz, e a amplitude de um segundo. Vamos escutar o resultado. Isso foi um seno. Dém de serra, e quadrado. Para ilustrar isso, eu também desenvolvi uma função que compara o sinal quadrado dentro de serra, que são somas infinitas, com a série de Fourier, temos de soma parcial. Eu vou escolher, por exemplo, começar com um harmônico, com um quadrado, de frequência com os 40 Hz. Eu escuto as duas notas seguidas, então a primeira nota aproximada em segundo quadrado, e vai aparecer uma figura mostrando as duas formas de onda. O computador foi muito diferente, porque eu estou usando um harmônico. Vamos usar agora nove harmônicos. Trezentos, trífios harmônicos. Quase não dá mais para perceber a diferença. Oi, eu sou o Raul, e eu vou falar um pouquinho sobre meu projeto, meu pequeno protótipo aqui para frente. Deixa eu reestertar o som, meu pequeno. Vamos lá. Eu vou aqui recomeçar a fase, né? Aqui você controla com joystick, né? Alguns comandos básicos. Aqui você se movimenta, e conforme você pressiona o botão aqui, você atira, né? O objetivo é você não ser atendido pelas naves, e desviar os obstáculos, né? E toda vez que você começa a jogar, é uma música nova, ela é gerada com novos instrumentos. Conforme você atingindo, a música vai perdendo alguns instrumentos, ela vai mudando. A música agora já não está com todos aqueles sons que ela começou, né? Porque eu vou sofrer mais alguns golpes para ver como que funciona. Então aqui quando eu perco todas as minhas vidas, a música termina, e aqui eu posso recomeçar a fase. Quando eu recomeço a fase, eu começo o processo de novo. A música que eu faço, eu começo o processo de novo.